Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Segunda-feira, 28 de fevereiro, no capítulo de hoje. Depois de desperdiçarem todas as chances oferecidas pela morte, para que cada um consiga mudar o seu próprio destino, Neném, Paula, Guilherme e Flávia sofrem uma grave punição e acordam todos em corpos trocados. Ao despertarem e perceberem o que aconteceu, o quarteto entra em desespero e ficam sem saber o que fazer com suas novas vidas. Já vivendo no corpo de Flávia, Guilherme vai começar a dar os primeiros passos dentro da vida da garota e seu primeiro encontro será com o Murilo. Com um comportamento completamente desconexido da dançarina, o doutor vai acabar despertando curiosidade no ex-namorado de Flávia. Ao observar que a dançarina está com atitudes bem estranhas, Murilo vai ficar bastante desconfiado de que esteja acontecendo algo de errado com Flávia. Enquanto isso, o Neném vai acordar no corpo de Paula, justamente no apartamento de luxo da empresária. Tentando seguir a rotina levada pela sua noiva, a primeira coisa que ele vai fazer será levantar para tomar café ao lado de Ingrid de Toninha. Acontece que o jogador de futebol vai praticamente esquecer que incorporou a vida da empresária e vai começar a falar com as duas cheio de gírias. Assustadas, a governanta e a filha de Paula vão ficar totalmente confusas com o linguajar de boleiro utilizado pela dona da Cosméticos Terrare, causando também um grande alvoroço na casa do jogador de futebol. Paula vai surpreender toda a família de Neném com um comportamento pra lá de confuso e vai deixar Neda e suas ex-mulheres muito desconfiadas de sua postura. Observando que o filho está muito mudado, Neda vai ficar preocupada com o estado de Neném, mas vai achar que possa ser algo relacionado aos problemas que o artilheiro vem enfrentando com relação ao seu noivado com Paula e também sobre o recém-teste divulgado de antidoping. Quem vai agir de forma completamente diferente dos demais será Flávia. Sempre agitada e agindo por impulso, a dançarina agora no corpo de Guilherme vai logo interferir na vida do cirurgião e vai desfazer uma das decisões do doutor com relação à sua mãe. Ao descobrir que Guilherme expulsou Celina de casa por conta de todas as interferências que a mãe de seu amado vinha fazendo pra separá-lo de Rose, Flávia vai convidar a mulher de Daniel pra voltar a morar na mansão. Querendo ficar de uma vez por todas ao lado do médico, a filha de Juca vai enxergar em Celina uma grande aliada pra conseguir fazer com que ele se afaste de Rose de uma vez por todas. Ainda com dúvidas de como se portar no lugar de Paula Terrare, Neném terá o seu primeiro problema na pele da empresária. Acontece que o jogador de futebol terá que escolher uma roupa pra usar no corpo de Paula. E ainda sem saber qual decisão tomar, o artilheiro vai escolher usar Ingrid como modelo e vai se vestir igualzinha à filha de sua ex-noiva. Sabendo que sua mãe sempre vive criticando seu modo de se vestir, Ingrid vai ficar bastante surpresa com a mudança e desgostar bastante por se sentir mais próxima à Paula. Quem também vai estranhar bastante a atitude será a Toninha, que vai ver a sua própria filha finalmente sendo muito carinhosa com ela. Vivendo no corpo de Paula, Neném vai tentar se utilizar da nova condição pra tentar fazer com que a governanta finalmente sinta o que é ser tratada com amor pela própria filha. Do outro lado da cidade, na Tijuca, Paula terá seu primeiro desafio usando o corpo de seu noivo. A empresária será levada por Osvaldo para o treino e vai ter que enfrentar os gramados sem saber absolutamente nada de futebol. Sem desconfiar de nada, o noivo de Neda vai incentivar o atleta. Vamos, Neném, a gente tem que continuar treinando. Assim que sair o resultado da contraprova do exame de doping, você tem que estar em forma pra poder voltar a jogar no Flamengo. Desconcertada com toda a situação, Paula vai seguir o roteiro e vai tentar fazer o que seu amado faz melhor, que é jogar muita bola. Completamente perdido no corpo de Flávia, Guilherme será quem terá mais problemas pra conduzir a vida que está substituindo. Ainda sem conhecer o pai da garota, o primeiro contato que o cirurgião terá com o Juca não será nada fácil. Muito empolgado, o marido de Odete vai chegar cheio de intimidade abraçando a falsa Flávia. Mas bastante desconcertado, Guilherme vai agir por impulso e vai acabar agredindo o Juca. Em seguida, o Doutor das Galáxias vai fugir do pai de sua amada por conta de sua atitude agressiva. Sem saber de nada do que está acontecendo, Rose ainda vai ter que lidar com todas as consequências do seu processo de separação com Guilherme. Sabendo que o cirurgião já sabe que Tigrão não é seu filho e imaginando que o marido usará essa informação pra se beneficiar no divórcio, a ex-modela vai ficar arrasada por sair do casamento completamente falida e quebrada. Preocupada com seu próprio futuro e morando de favor na casa de Joana, Rose vai começar a pensar em arrumar um emprego pra tentar se sustentar. A ex-mulher de Guilherme vai resolver procurar por Tigrão pra conversar sobre o assunto e depois de tantas brigas, mãe e filha vão voltar a se reaproximar. Muito comovido com o fato de que Rose pode ter que enfrentar a vida sozinha de agora em diante, o skatista finalmente vai amolecer o seu coração e vai dar todo o apoio à mãe, prometendo ficar ao lado dela com o teço que acontecer. Bastante incomodada com a vida arrogante e burocrática que Guilherme leva, Flávia vai resolver dar uma radicalizada e sem pensar duas vezes, a dançarina vai decidir mudar o visual adotado pelo doutor. Logo de cara, a filha de Juca vai colocar algumas roupas bastante despojadas no corpo de Guilherme e vai deixar o seu amado com uma aparência bem mais jovem e descolada. A mudança de visual do novo Guilherme vai deixar todo mundo completamente chocado, mas Flávia não vai parar por aí. Até com o cabelo do cirurgião ela vai se incomodar e sem pensar duas vezes, a dançarina vai deixar o seu amado com a cabeça descolorida, totalmente loiro. Em seguida, Flávia vai seguir direto para a clínica Monteiro Bragança para fingir uma rotina normal de trabalho do doutor, mas ao chegar no local, ela logo vai chamar a atenção com sua postura alterada e agitada. Preocupada que isso possa acabar causando uma grande confusão na clínica, Joana vai logo tomar a iniciativa e vai dopar a garota imaginando que o cirurgião tenha perdido o controle por conta de sua separação com Rose. Procurando por Paula, sem saber que na verdade está falando com o neném, Marcelo vai demonstrar bastante preocupação com tudo que sua ex-chefe passou recentemente e com o fato de que a briga dela com Carmen pode arruinar o seu plano de retomar a Terraria de volta para si. Tentando demonstrar ter um pouco de bom senso, o rapaz vai pedir a falsa Paula que converse com Carmen para que as duas voltem a ter um clima de paz. Tentando entender tudo o que está acontecendo e querendo mais informações para lidar com a nova vida que terá que levar, Flávia vai se encontrar com Guilherme e os dois vão conversar sobre a troca de corpo entre eles. Tentando se preparar melhor para o que irão enfrentar, Flávia e Guilherme trocarão dicas sobre o que fazer para não gerarem desconfianças nas pessoas próximas a eles. Já no treino do América, a verdadeira Paula no corpo de neném vai começar a perceber que seu amado é perseguido o tempo todo pela noiva de trombada. Em mais uma das tantas provocações feitas pela loira ao artilheiro, Paula vai se irritar muito com Teca e vai botar a garçonete para correr da sua frente. Ao final do capítulo 1, Paula terá que fingir normalidade no treino do América e vai precisar entrar em campo como se fosse neném para mostrar toda a sua habilidade nos gramados. Percebendo que não sabe nada de futebol, Paula vai se desesperar completamente por não saber o que fazer com a bola nos seus pés. Esse foi o resumo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho